Bahia e Flamengo, hoje é aquele típico jogo onde nós temos a obrigação de ganhar. Eu sei que é jogo, o jogo se perde, se ganha e se empata. Não me interessa. Contra o Flamengo, como torcedora do Bahia, nós temos a obrigação de ganharmos isso. Primeiro, estamos descansados e isso faz diferença sim. Segundo, estamos pegando um time que vem com treinador novo. Ah, Rubina, mas isso pode gerar uma certa motivação para o adversário. Beleza, mas também lembremos que esse mesmo treinador prometeu toda uma revolução no time dele. Ou seja, vamos pegar um clube, um time desentrosado. Em que nós, a despeito de não termos nosso principal jogador, mas temos outros que estão em ascensão. E eu posso citar o próprio Cauli, que está, pelo visto, recuperando o futebol de outrora. Então, nós, entrosados, com atletas que estão em processo de ascendência, a gente pode superar o time de lá que vem para aqui como laboratório? Sim. Sim. Portanto, meus caros atletas, sem vergonha alheia, hein? Deixemos esta vergonha para os torcedores nordestinos que pagam pau para esses caras. Hoje é sábado, esperamos virar aí o final de semana, comemorando, sem estarmos nos lembrando do menino lá do ônibus. Eu poderia estar roubando, estar matando e estou aqui assistindo essa merda. Então, a gente espera não cairmos nesse chavão. Pau no urubu. Não aceitamos nada além disso. Nós temos obrigação circunstancial e moral de ganharmos da urubuzada. Eu acredito e tenho certeza que a maioria da nação também. Vamos lá. Bora, Bahia! Obrigada.